Música É nóis, é nóis, é nóis, gente minha, minha gente Está no ar o programa Perguntas Quentes da Giração 21 TV Online É mais uma edição com muita carga, muita energia, muito entretenimento Hoje sim, mais uma edição do programa Perguntas Quentes E hoje a pergunta quente que não vai se deixar aqui ficar é Quantos dias tem um ano bisesto? Sim, esta sim é a pergunta quente do dia E nós vamos dar um ponto para as ruas sim Para mostrar este público maravilhoso Vamos procurar o culpado da história Para responder as nossas questões Aproveitem deste momento Seguirem nossas redes sociais Facebook, Youtube É mesmo nome, Geração 21 TV Online Esta sim é a nossa marca E desta feita Nós vamos em ruas Para interpelar o nosso público E é desta mesma forma Onde temos dois jovens aqui Onde nós também vamos querer saber desta questão Destes dois jovens Como é que? Como são? Que bom, irmão? Ya, tranquilo Está a fazer parte do programa Perguntas Quentes da Geração 21 TV Online Ya E nós temos uma questão para si Ya Nós gostaríamos de saber Quantos dias tem o ano bisesto? O ano bisesto? Sério? Porra, não sei dizer O que é o ano bisesto, pô? Já O que é o ano bisesto, pô? Um ano bisesto Nós queremos saber quantos dias Tem um ano bisesto 315 dias 365 dias Esta sim é a resposta Do nosso irmão aqui Muito obrigado E continuamos desta forma também Vamos continuar A caminhada não para É Parece que o nosso irmão está lá A comunicar Mas ainda nós vamos correr com ele Bom dia, como está? Bom dia, bom dia Qual é o seu nome? Carlton 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 está a fazer parte do programa Perguntas Quentes da Geração 21 TV Online E nós temos uma questão para si Sim Nós gostaríamos de saber Quantos dias tem o ano bisesto? Um dia 368 368 Esta sim é a resposta do Carlton É isto, muito obrigado Boa caminhada É isto Nós não vamos parar ainda Temos umas meninas aqui Umas estudantes por sinal Olha para as meninas Bem bonitas Bem organizadas Bom dia Bom dia Como estão? Estamos bem sentados Ótimo Qual é o seu nome? Josi 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 está a fazer parte do programa Perguntas Quentes da Geração 21 TV Online E nós queremos saber Quantos dias tem o ano bisesto? Sete Sete dias Esses são os dias Que a nossa menina aqui respondeu Tem sete dias Um ano bisesto E nós não vamos parar Obrigado meninas E nós vamos continuar com a caminhada Nós não vamos parar Não vamos parar As meninas ainda querem beber Deem nossas perguntas Mas Nós ainda vamos continuar a caminhar Desta Vamos continuar a caminhar Vamos tentar aqui Vamos ver aqui o culpado da história também Vamos aqui o culpado da história Vamos ver aqui Já quero bazar Já quero bazar Mas mesmo assim Nós não vamos parar Não vamos parar Vamos continuar a caminhar Nós vamos querer saber sim Mas enquanto a gente caminha Só para responder O nosso PCA Parece que tem uma pessoa aqui Olá Tudo bem? Tudo bem Não está disponível Mas nós vamos continuar ainda a caminhar Tem pessoas aqui Tem gente aqui Olha só Mostra Essa gente bonita aqui Que está a passar Mas Parece que estão muito apressados Mas nós vamos continuar Nós vamos continuar Está por aí Está bom Nós vamos continuar ainda Qual é seu nome? Ofélio Ofélio O senhor Ofélio Está a fazer parte do programa Perguntas Quentes Da Geração 21 TV Online E nós temos uma questão Para o senhor Gostaríamos de saber Quantos dias tem o ano bissexto? Já não faço ideia Já não faz ideia Já não faz ideia Obrigado senhor Ofélio Nós vamos continuar a caminhar Vamos continuar a caminhar Sem parar Mas também Nós podemos entrar aqui Olha só Para os nossos pais aqui Que estão aqui Bom dia Bom dia mãe Bom dia mãe Parece que não estão disponíveis Estão também A se alimentar Nós não vamos continuar Aliás vamos continuar Aqui a caminhar Para colher Respostas Sobre a nossa questão Já disse Para não perder Todas as programações Entre nas nossas páginas Em nossas redes sociais Geração 21 TV Online Para Facebook E Youtube E não só pode me seguir Através da Aliás pode me acompanhar Assim que é Através da página Delmatis de Meica Sim Este que é o nosso PCA Estamos aqui a ver Uma moça super bonita Está um sinal Muito elegante Olá Bom dia Bom dia Poderia Virar o rosto Para as nossas câmeras Ela parece que não está disponível Mas nós não vamos parar O nosso dever Chama e nós não vamos parar Não vamos parar De procurar Os culpados da nossa história Não vamos parar De procurar os culpados Os culpados assim que é Bom dia pai Bom dia Como está? Ótimo Qual é o seu nome? Gabriel Pai Gabriel Está a fazer parte do programa Perguntas Quentes da geração de Deus A Vão Online Então nós temos uma questão Para o pai Gabriel Gostarmos de saber Quantos dias tem um ano de cesto? 365 365 dias Tem certeza pai? Estou a duvidar Está a duvidar? Mas obrigado E boa caminhada Para o pai Gabriel E desta forma Nós também continuamos A caminhar Para colher mais respostas Sobre aquilo que é A nossa pergunta Quente do dia E deste lado Temos um pai aqui Que parece que não está Também disponível Vamos continuar Aqui Temos uma mãe Aqui também Bom dia Como está? Qual é o seu nome? Mércia Está a fazer parte do programa Perguntas Quentes da geração 21 TV Online E nós temos uma questão Para a mãe Mércia Gostaríamos de saber Quantos dias tem um ano de cesto? Quantos dias? Sim Quantos dias tem um ano de cesto? Sei Não sabe Não sabe Ok A Mércia diz que não sabe Quantos dias tem um ano de cesto E desta forma também Nós não vamos parar Vamos caminhar ainda A procura dos culpados E deste lado aqui Mano Pedro Puxa mesmo as imagens Temos aqui Puxa as imagens Temos aqui Gente Que vai responder A nossa questão Tem o nosso pai aqui Do outro lado Parece que também Não está disponível Só pelo semblante Olá Bom dia Tudo bem? Como é que te chamas? Milena Milena está a fazer parte Do programa Perguntas Quentes Da geração 21 TV Online Nós temos uma questão Para si Gostaríamos de saber Quantos dias tem um ano de cesto? Quantos dias? Sim Quantos dias tem um ano de cesto? Não Não sabe A Milena disse que não sabe Mas mesmo assim Nós não vamos parar De procurar os culpados Desta feita Chegámos à reta final Do nosso programa Perguntas Quentes Da geração 21 TV Online Obrigado para você Que nos acompanhou Desde o primeiro momento E para a nossa pergunta A resposta é 366 dias Sim Esta sim É a resposta Da nossa pergunta Voltamos na próxima edição Com mais carga O meu nome é Alcido Marques Manuel O programa esteve A ser conduzido Por El Pedro Este sim Acompanhem nossas programações Nas seguintes páginas Facebook Geração 21 TV Online A página do Del Matz de Meca E Youtube Geração 21 TV Online Desta forma Nós dissemos o nosso Tchau E voltamos na próxima edição E aí Fica par de nossos programas Você é o ministro da cultura Cultura Você escreve Hora da bagunça Saudações Bem-vindos ao programa Hora da bagunça Murat Nimitekossaui Consultorio médico Seja bem-vindo a mais consultorio médico Nosso papo Ao programa Nosso papo Aqui Tchau 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 Faça já A sua recomendação Tchau Tchau